Atrás de cada produto Pons que você conhece, e de muitos outros produtos que você irá conhecer, existe algo que você não conhece. É o Pons Institute. Nele são pesquisados e desenvolvidos novos produtos com as mais avançadas tecnologias para atender as necessidades da sua fé. Ninguém cuida da sua pele como Pons. Ninguém cuida da sua pele.